Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o React e também vou apresentar a nova série do canal que irá começar nas próximas semanas. Vamos lá? Bom pessoal, o React nada mais é do que uma biblioteca JavaScript criada para construir interfaces, ok? Só que um detalhe pessoal, ela é muito boa, ela otimiza muito o nosso trabalho. Eu estou aqui no site do React, ele foi feito pelo Facebook, detalhe bem interessante. E aqui pessoal, algumas coisas que nós podemos construir com o React. Então por meio do React eu posso construir um componente simples para ser utilizado em meus sites, como por exemplo aqui, ele está mostrando o resultado do componente que ele criou aqui em tempo de execução, que nada mais é do que uma div exibindo uma mensagem. Também posso criar componentes que guardam um status dele mesmo, ok? Então aqui um exemplo de componente criado que conta os segundos. E também pessoal, eu posso criar aplicações inteiras com o React. Então aqui um exemplo, tarefas, o que precisa fazer hoje? Então se eu digitar aqui, clicar no botãozinho adicionar, ele vai adicionando a minha lista. Então essa é a aplicação que foi criada com o React, uma lista de tarefas. E também eu posso utilizar o React criando componentes que utilizem plugins externos. Então aqui ele deu um outro exemplo, bem legal. Então aqui, entrada, escreva alguma coisa com um markdown. Então se eu tirar aqui, mundo, colocar defilito, já vai ver a saída aqui, olá defilito. Então isso aqui são algumas coisas que eu posso fazer com o React. Se você já conhece JavaScript a fundo, pessoal, o que é muito legal que vocês poderiam acessar e ver? O tutorial, então tem um botãozinho aqui, faça o tutorial. E ele explica, ele ensina como criar aqui, pessoal, um programa muito legal, que é o jogo da velha, se eu não me engano. Cadê? Deixa eu achar aqui. Puxa vida, está enroscando o mouse. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo? O exemplo, ele vai indo, vai indo. E você constrói um jogo da velha do início ao fim. Então fica a dica deste tutorial. Ah, Danilo, mas eu ainda não manjo muito bem do JavaScript e também do JSX, né? Que é uma outra versão do JavaScript que permite você utilizar HTML junto no código. Não conheço, não manjo muito. Então, pessoal, eu vou começar agora uma série com vocês, né? Que tem como objetivo ensinar como criar aplicações web utilizando o React. Bom, pessoal. Essa série, ela é voltada para as pessoas que não conhecem nada sobre o React e também possuem um conhecimento pequeno, né? Sobre a linguagem de programação JavaScript. Então, puxa vida, sei trabalhar com HTML, sei trabalhar com CSS, conheço JavaScript, tá? Mas eu quero aprender muito mais. Então, essa série foi feita para você. Pessoal, um grande abraço a todos. Nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau.